A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o xalão de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos preciosos irmãos, xalão. Peço ao Senhor que enquanto ouça essa Palavra, você possa compreender, aceitar, cair em terra boa e praticar para a glória do Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas sim dedicados praticantes pela Graça. Como casa na rocha, dedicados praticantes, interessados em honrar a Deus, transformando a Palavra ouvida em obediência pela Graça. Amados, minha Bíblia está aqui aberta em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Tem nele, ou seja, em Jesus Cristo. O sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. O autor e consumador da nossa fé. Da na cruz, Jesus nos resgatou, pagou com o seu sangue e depois, ao ressuscitar, enviou o Espírito Santo para que consigamos compreender, aceitar e praticar a sua vida abundante que nós ganhamos dele. O Espírito Santo, como intérprete, veio habitar em nós, para tornar claro tudo aquilo que temos recebido em Cristo, para obediência no Espírito. Enquanto buscamos o reino de Deus, sua justiça, aprofundamos as nossas raízes no solo do amor de Deus, numa comunhão diária pela Graça. Vamos percebendo o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. E vamos também nos entregando, e o Senhor vai trabalhando. Aquele que começou em nós a boa obra, é fiel para ir completando. E nós, a cada dia, negando a nossa carne, tomando a nossa cruz, seguindo o Senhor. Bem-aventurado o Senhor, quando ele vier a achar, servindo assim. Meus amados queridos irmãos, envolvidos na glória, e também envolvidos no propósito de Deus, que é viver nessa terra, para a glória do Senhor. Você que está seguindo essa série, em Cristo eu recebo, no Espírito eu manifesto. Nós somos apenas canais, sabe? A lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz que bate nela do sol. Então, em 2 Acúnes 3,18, conforme nós contemplamos, nós também refletimos. Portanto, à medida que vamos andando com o Senhor, a sabedoria dEle, o poder dEle, a unção, a graça, o favor, e Ele envia anjos, se aproxima pessoas, chave, afasta pessoas. E se trabalhar, né? Essa administração de Deus, tende à abundância. Essa cooperação divina, faz com que nós vamos conseguindo viver, cada vez mais, essa vida que ganhamos. Uma vida cheia de desafios, tentações, provas, perseguições, como está escrito em Marcos 10,30, cem vezes mais e com perseguições. Não será assim que Moisés chega diante de Faraó, pega o povo e leva embora. Não. Tudo aquilo que é de Deus, haverá uma oposição não eficaz, viu, meus irmãos? Oposição não é impedimento. É apenas uma prova da fé. O não de Faraó, entende? Por isso, nós precisamos compreender que além da fé, precisamos da perseverança, da adoração, da dedicação, da humildade, o temor do Senhor. Se nós estamos vivendo de forma profética diante do Senhor, recebendo, percebendo e recebendo, cada vez mais, que em Cristo somos prósperos, saudáveis e cheios de Espírito Santo para a glória do Senhor. sem Cristo estamos recebendo, se alimentando da graça, nutrindo-se da revelação, da visão. Como diz o Salmo I, meditando nessa palavra de dia e de noite, extraindo, como uma criança que extrai do peito da sua mãe, nutrientes para crescer, a graça, o coração fortificado com a graça. Isso é bom. Nutrindo-se dessa comunhão com o Senhor, com a palavra e também junto com os irmãos. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscar é que todos os dias possa estar junto com meus irmãos, contemplando a formosura do Senhor, aprendendo no Seu Santo Templo. Salmo 27, 4. Essa constância, essa firmeza, é uma coisa muito boa. 1 Coríntios 558. Extraindo graça, nutrindo-se com graça, fortificando-se com graça e os olhos espirituais sendo cada vez mais restaurados. Atentos ao Senhor e também transformando essas visões em prática, em ação. Quando nós meditamos diante do Senhor e Ele nos revela, a parte profética também é importante. Quando Jesus, diante do túmulo de Lázaro, disse, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu essa percepção de receber. Essa percepção de que aquilo que pedimos, recebemos. De que em Cristo temos o Senhor e o Amém. Nós lemos aqui no início. Deus nunca vai dizer não às suas promessas concedidas no Calvário. Aquele que anda no temor do Senhor. Salmo 84. Deus não negará bem algum àqueles que andam corretamente pelo sangue e na dependência do Espírito. Para a glória de Deus, por amor às pessoas. Após isto, Jesus diz, Lázaro sai para fora. Este ato profético em voz alta, essa sementura profética, esses atos proféticos, essas boas obras, são correspondentes. O que eu percebo, eu manifesto. Lembra que eu falei em 2 Coríntios 3,18 que o que eu percebo, eu revelo, eu manifesto? Assim, esta é a fidelidade. Aquilo que o Senhor me faz ver, eu devo transformar em palavra. A arma do Espírito é a palavra de Deus. Dita no Espírito. Com assistência do Espírito, com ajuda do Espírito. Não como o filho de Seva que não tinha comunhão com Deus. Ele disse, em nome de Jesus que Paulo prega, não deu resultado. Mas quando o Senhor diz, se você estiver em mim, você está vendo? é uma comunhão gradativa. Tudo tem esse respaldo. A raiz é a nossa comunhão diária com o Senhor. Não adianta eu falar sem crer, né? E não adianta eu crer sem falar. Romanos 10,9 diz, se o teu coração crer, escutou a boca, confessar-se. Então, crer que Senhor Jesus Cristo é o nosso perdoador, restaurador, provedor. Isso é maravilhoso, pessoal. Jesus disse, se você não crer que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quando o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, ele diz, porque não crer em mim. A queda de Adão e Eva tem a ver com não ter crido em Deus e nem em quem eles eram, que Deus disse que eles eram. Isso é uma coisa muito forte, pessoal. Depois eles comeram do fruto e morreram. Mas o primeiro pecado foi eles não crerem no que Deus falou e também não crerem no que Deus falou que eles eram em Deus. Por isso é muito importante. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento e também o varão de conhecimento é forte. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O conhecer enquanto você se relaciona com Deus. O conhecimento relacional, diário, com a cabeça que é o próprio Senhor em oração, adoração, comunhão, e também com o seu corpo que é a igreja que são os irmãos distância na barreira. Juntas e ligamentos produzindo crescimento diário. Assim vamos indo, pessoal, de glória em glória, de força em força. Coisa linda, atravessa a série e diga, Senhor, eu recebo em Cristo. Eu quero meditar em quem sou o que tenho e pós. Paulo dobrava três vezes seu joelho lá em Efésios 1, do 16 ao 19, pedindo a Deus o Espírito de sabedoria e revelação para que a igreja soubesse quem eles eram em Cristo, o que eles podiam em Cristo, o que eles tinham em Cristo Jesus. Essa vida com Deus vai devolvendo imagens, semelhança e domínio, também tem uma responsabilidade de transformar isso em obediência pela graça. A obediência da fé não é aquela que nós tentamos produzir para Deus, mas é aquela que nós conseguimos e ganhamos com Deus. Esse desempenho de maneira que nós, aquele que busca o Senhor, sinceramente, compreenderá tudo. Aquele que busca o Senhor de todo o coração, conseguirá viver essa vida cada vez mais, porque o próprio Espírito Santo é o mestre, é o que está guiando, consolando. Que o Senhor possa estar no comando e possa estar nos guiando hoje a um passo à frente e possamos ter uma comunhão mais profunda com Deus e mais frutificação em nome de Jesus. e mais frutificação